The test was a piece of cake. O teste foi um pedaço de bolo? Pois é, a gente não fala isso no português. Mas para para pensar que eu já ouvi muitos professores falando que uma prova, um teste, estava mamão com açúcar. Então, quer dizer mais ou menos isso. É algo muito fácil, molezinha. Mas eles não falam papaya with sugar, que seria mamão com açúcar. O que eles usam é piece of cake, que para a gente é pedaço de bolo. This job is a piece of cake. Esse trabalho é facinho. Mentira no meu caso, tá, gente? Não é nada fácil. Outra expressão bem legal, que aí já é meio diferentona, não é uma coisa que é correspondente ao que a gente fala no Brasil, mas que tem esse mesmo sentido e eu gosto muito, acho ela bem fofinha, é easy peasy. Por quê? Easy em inglês é fácil. Easy peasy é como se fosse moleza, moleza, facinho, facinho. Don't worry, the recipe is easy peasy. Não se preocupe, a receita é fácil, fácil. Uh, baby, easy peasy, easy peasy. Let's go, friend. Here we go. Se liga também que esse é um jeito um pouco mais infantil de falar, tá? Piece of cake, você pode falar mais em termos de universidade, uma prova, é fácil. E easy peasy pode ser para você falar para uma criança que amarrar o sapato é muito fácil, por exemplo. You will find the fairy godmother and you will bring me back her magic wand. Easy peasy. Agora, comenta aqui embaixo alguma coisa que é moleza para você. Fácil, fácil. Ou usando piece of cake ou easy peasy, ok? Estou ansiosa para ver os comentários. See you!